TPMers, o TPM de hoje tá super em festa porque semana passada uma fanosa chamada Ana Flávia mandou uma mensagem pra mim falando que o aniversário dela agora é dia 27 de março e pediu um bolo de chocolate com muito chocolate e aí a gente resolveu presenteá-la. Eu não posso fazer bolo pra todo mundo porque não dá tempo, mas sintam-se muito abraçados e muito beijados tanto quem faz aniversário em março quanto quem faz aniversário no resto do ano. E o bolo de hoje é um bolo de chocolate de ovo maltinho. Música 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 Primeira grande dica é que eu fiz um bolo pequeno Se você quiser é só você dobrar a receita E colocar em duas formas igual a minha Que eu coloquei de 20 cm Aí vai ficar um bolo mais alto Música A próxima dica e uma dica super importante É que esse bolo é um bolo úmido Então toma cuidado na hora de virar o bolo De desenformar Porque se ele estiver muito quente ele vai quebrar Então não tenha pressa Espere ele esfriar e com jeitinho você desenforma Música Se você fizer aniversário em março Dá um like nesse vídeo Se você não fizer aniversário em março Compartilha E se você fizer aniversário em dezembro Se inscreve Uma dica muito boa É você selar primeiro com uma cobertura bem fininha Pra nenhum farelo ficar no meio daquela cobertura Sabe? Ficar aquele bolo super esquisito Então faz uma primeira selagem com a cobertura Geladeira e depois a cobertura inteira de volta Música Como ele é um bolo baixinho eu não recheei ele Mas do jeito que eu falei no começo Se você quiser dobrar a receita Dá pra você rechear Música 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 Música